Olá, Suzana, cá estou, eu estou para te ajudar aqui nesta tarefa de criares as tuas contas de aula digital como se fosses encarregados de educação dos teus alunos. Clicas aqui em entrar, no vermelho. Depois, vais aqui embaixo e fazes criar conta. Agora vou criar para o Tomás. Pronto, calhou, não é? Tu clicas aqui em perfil aluno. Uma opção, dizes que sim, que é menor de 16 anos. O utilizador vais pôr Tomás QC1A. Palavra passo vais pôr Turma QC1A. E depois, Turma QC, retira a palavra passo. Pergunta de segurança, vai aparecer qual é a tua cor preferida, por exemplo. Eu pus verde, mas a ti vou pôr vermelho. O e-mail vou pôr o meu, não é? E depois vou pôr registar. Isto agora vai demorar um bocadinho de tempo, eu vou pôr aqui um pause. Já voltamos. Bem, agora que estamos a entrar, não é? Entramos, aquilo demorou um bocadinho de tempo, mas lá estou, lá entrou. Deixa-me um bocadinho de tirar isto daqui. Não sei o que é que é isto agora. Então clicas aqui em as minhas salas e vais pôr associar a sala e tu metes o código, aquele códigozinho que vimos há pouco. Eu vou pôr este código, que é uma sala que eu criei, que era de teste, IJUEV. Portanto, eu ponho IJUEV, com uma, acho que é minúsculas, deixa-me cá ver. Não, é minúsculas. Ok, IJUEV e digo adicionário. Espera, IJU. EV. IJU EV. Então fica aqui a página de teste, neste momento. Nas minhas salas está aqui uma página que eu criei, não é? Da página de teste, depois acho que posso eliminar isto, espero bem. Pronto, depois o que é que tu fazes? Vais, podes associar outra sala. Esta, por exemplo, podia ser matemática e tu podias agora associar outra de português. Ok? E agora depois tu, na tua área, é que vais clicar atividades que vão aparecer aqui em trabalhos. que ainda não tenho cá nenhum trabalho, porque eu não adicionei nenhum trabalho. Está bem? Agora, na próxima, no próximo vídeo, vou-te ensinar a colocar trabalhos dentro das tuas salas. Ok? Até já! Tchau! 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 Obrigado.